Música Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento E agradecemos, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas alegrias, meu Deus Por cada sacrifício, por cada oportunidade que o Senhor está nos dando, muito obrigado, Pai amado Meu Deus, é uma honra estar aqui A Tua palavra diz que eu amo os que me amam E os que me buscam na madrugada não me acharão Estamos na madrugada porque Te amamos, meu Deus Estamos na madrugada porque queremos ser guiados pelo Senhor E é uma virtude, meu Deus É um privilégio, é uma honra, meu Deus, estar aqui Porque muitos gostariam de estar e não estão Muitos se planejaram para estar e não conseguem, meu Deus Porque o corpo, meu Deus, a alma Está tendo mais poder, meu Deus, pelo Espírito Mas não é o nosso caso O nosso caso, meu Pai, é aqueles que mastigam a carne Aqueles que Te amam e fazem tudo por Ti, meu Deus Estamos aqui, nesse início, meu Deus, dessa quinta-feira Nessa noite chuvosa Mostrando que só o Senhor é Deus, meu Deus E não há Deus maior do que o Senhor Não há poder maior, meu Pai, do que a Tua palavra, Senhor E queremos que o Senhor guie as nossas vidas Que o Senhor anote os nossos sacrifícios E que sejamos, sim, meu Pai, guiados Conduzidos, direcionados ao Senhor em todos os momentos Muito obrigado, meu Deus Muito obrigado porque isso é uma honra, meu Deus E agradecemos e pedimos que o Senhor venha conduzir essa reunião Conduzir essa palavra Que todo bloqueio mental Que todo bloqueio espiritual Que todo cansaço maligno Que se levantou para destruir a nossa vida E nos trazer um roubo, meu Deus Para essa madrugada Nós queremos quebrar, anular e cancelar, meu Deus E pedimos, meu Pai, que a graça, que o favor e o vigor do Senhor Esteja em nossas vidas Que o poder do entendimento O Senhor venha nos dar, meu Deus Este dom da palavra Para que possamos entender Para que possamos, meu Pai, compreender Praticar E por que não, meu Deus Ensinar depois o próximo Muito obrigado, meu Deus Nós te amamos Em nome do Senhor Jesus, amém Amém e amém Pode sentar, por gentileza Olha, eu nunca achei Que eu ia ter Uma oportunidade Essa honra De pregar Nesse lugar Onde a bispa pregou E prega tantas madrugadas Como ela prega E ainda com tantas pessoas Tementes, comprometidas Que dão as primícias ao Senhor Então, isso é uma honra Se sinta honrado Porque muitos querem Mas não fazem E poucos querem E poucos fazem E muito menos Não querem também Quem está cansado aqui hoje? Quem está com sono? Pode ser sincero? Todos nós estamos cansados Todos nós estamos com sono E o problema não é estar cansado E nem com sono Muito menos com medo O problema é ser dominado por Ele E se Ele domina Esse é o grande problema E o que Deus preparou para nós Nessa madrugada Nesse início Nessa poderosa quinta-feira Que eu tenho certeza Que receberemos boas novas Aqueles que estão aqui receberão Porque não tem como Vocês derem quantos passos Você que está agora na transmissão Está acordado Muitos estão à base de café Estão à base de Red Bull Para tentar Entregar esse sacrifício para o Senhor Então não tem como Deus não acelerar processos Destravar situações Então vamos entender o que Deus nos quer Falar Porque eu tenho certeza Que é poderoso Porque eu fiquei impactado Seja guiado pelo Espírito Diga comigo Guiado pelo Espírito Discernir as coisas espiritualmente É essencial E fundamental Para as nossas vidas Eu tenho uma Bíblia Na mão aqui E quando eu recebo O Senhor Como meu salvador Agora eu posso Andar com Ele Agora eu posso Receber tudo aquilo Que aqueles Que dão O seu melhor Para Deus O Senhor tem reservado Para nós Então Eu preciso entender Que agora eu preciso Ser guiado pelo Espírito Não adianta mais Eu ser guiado pela carne Não adianta mais Eu ser guiado Pelas minhas emoções Pelos meus vícios Pelas inclinações A partir do momento Que eu tenho contato Com a palavra A palavra verdadeira A palavra que muda A palavra que incomoda Eu tenho que ser guiado por Ele Eu tenho uma Bíblia Um Espírito que vai me guiar E todos nós Temos uma voz Que é a voz do Espírito Que fala com cada um de nós Todos os dias Muitos recebem E sentem essa voz Com uma sensibilidade Como foi Como é um ar-condicionado Quando está muito frio E outros Extinguíram essa voz Mas ainda ela fala Que é a voz do Espírito Santo O problema é que muitos Ignoram essa voz E muitas vezes A pessoa Ela cede Ela cede Para situações E temos que lembrar Que muitas vezes A nossa mente Nos leva Para longe De Deus A nossa mente Tem que ser guiada Sempre Para mais perto De Deus E se nossa mente Está sendo Trazendo abismos Criando muros É porque Nossa mente Não está sendo Conduzida pelo Espírito Santo A bispa Estava falando Em si Dias Que Ela por muito tempo Ela não se sentia Confortável Para fazer Algumas coisas Mas mesmo assim Fazia Mas quando a gente Entende Que As coisas De Deus Traz Traz Paz Para nós Traz Tranquilidade Nós entendemos Que as coisas De Deus Ela vem E nos veste Como essa camiseta Que eu estou vestindo As coisas De Deus É perfeita Quem já teve Quem já andou Com o sapato Apertado Aqui Eu já andei Meu pé Né Diga-se de passagem É 45 Então você fala Como vai Como você acha Sapato É difícil Mas Quando você Entende Que as coisas De Deus É sempre Essa coisa Confortável Sempre essa coisa Que veste Essa coisa Que traz a paz Que traz o alívio Você também entende Que as coisas De Deus Não traz Tribulação Quando é De Deus Você sente paz Quando é De Deus O espírito Está alinhado A palavra De Deus Tem que ser Como Uma camiseta Uma calça Um sapato Que quando chega Te traz paz Te traz um alinhamento Te traz um direcionamento Então temos a Bíblia E temos a voz Do Espírito Santo E percebo Quando alguma coisa Está errada Automaticamente Ou você sente Que o Espírito Está falando Isso aqui Não está certo Você não deve Continuar mais Com isso Fernando Dessa maneira Está errada Se você tem Dúvida da voz Você tem a palavra Você tem a palavra Que te fala A verdade Nós não somos Os donos Da verdade Mas temos Uma palavra Uma Bíblia Que é pura verdade Que é a única verdade Então Temos que tomar Decisões Que quando eu não Me sentir confortável Com uma situação Eu tenho que Eu tenho que rejeitar ela Ela não pode mais Conduzir minha vida Se eu estou Inconformado Se eu estou Desconfortável Com uma situação Você tem que tomar Uma decisão Que isso não vai mais Fazer parte da minha vida Porque as coisas De Deus Trazem paz E traz alívio E muitas pessoas Infelizmente A partir Destas decisões Fazem Outras pessoas Muitas vezes É marido Esposa Filhos Amigos Traz tristeza Traz acomodação Traz incomodação Traz dúvida Traz brigas E ao invés Vem cuidar Direcionar O filho De duas maneiras Você destrói Eu já ouvi Psicólogos Falarem Que a pior coisa Para uma criança É a bipolaridade É de manhã Você está de um jeito A tarde você está de outro E a noite você termina De outra maneira ainda E quando entendemos Que o diabo Usa de pessoas Para pressionar Decisões nossas Então muitas vezes Você está vivendo Situações Mas para não Querer magoar Alguém Entristecer Outra pessoa Por essa pessoa Estar te pressionando A tomar uma decisão Que favorece A ela Lembra que as pessoas Quando tomam E tentam Inclinar você Para algum lugar A maioria das vezes Ela não está querendo O seu bem Mas ela está querendo O próprio bem Ela está querendo o que? De alguma forma Essa atitude Que ela está te pressionando A fazer É para beneficiar Ela e não A você Porque se tudo Que essa pessoa Manda você fazer Está contrário Com a palavra De Deus Então você Não está cumprindo Com o que Deus Está falando com você Eu tenho certeza Que se eu perguntar Aqui Muitos vão falar Que já passou Por cima Do que o Espírito Santo Falou para você Para tentar Agradar Outras pessoas Estou certo ou não estou? Amém? Quando nós entendemos Que Deus Ele tem que nos guiar Em todos os aspectos Você vai entender também Que o Espírito Santo Guiou muitos Para estar nessa madrugada Aqui Mas muitos decidiram Eu não vou Já fui Em algum horário Já participei De alguma forma Eu não preciso Dar mais isso Porque eu estou Cumprindo com o meu protocolo Eu não quebrei O propósito Mas muitas vezes A questão não é Quebrar o propósito Mas sim Acelerar processos Às vezes A gente já está percebendo Que muitos Já estão recebendo vitória Já nos primeiros dias De propósito Já nos primeiros Sacrifícios Situações que estavam Amarradas Estão sendo desamarradas Problemas financeiros Na família Restaurações Estão acontecendo Nos primeiros dias Mas para outros Deus vai liberar Lá para dezembro Início de 2022 Porque ainda dão As pequenas partes De Deus Lidam com Deus Como se fosse Um amigo Como se fosse Algum tipo de Contato Que vai te influenciar No teu trabalho Então Deus não é Deus não pensa Como nós Deus não cabe Nas caixinhas Deus não vai entrar Na nossa mente Nós temos que nos lapidar Para o que Deus Quer de nós E nós precisamos Pensar Com a relação Com a nossa Relação com Deus O nosso relacionamento Com Deus Se eu não tenho paz Eu não posso Seguir em frente Se eu não tenho paz Eu não posso Continuar andando No caminho Que está fora Contrário do que Deus está falando A Bíblia fala muito De pessoas Que são guiadas Pelo Espírito E é impressionante Tantas pessoas Sendo guiadas Por pressões Pela mente Sendo guiados Por situações Financeiras Situações Emocionais Pessoas sendo guiadas Por notícias Por convicções Erradas Porque eu ouvi Dessa pessoa Isso Então eu vou fazer Porque é isso Que Deus me determinou Então 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 peraí Mas isso está contrário Com tudo que eu aprendi Desde pequeno Meu pai não era assim Minha mãe não era assim Meus avós não eram assim Então Eu tenho que seguir Uma tradição E a gente A gente sempre Entende muita coisa Quando a gente Olha para os resultados Os resultados Estão sendo Os resultados Que você quer Está alinhadinho Com tudo aquilo Que você planeja Se não está alinhado É porque Deus não está nisso Deus ele quer O melhor Para a nossa vida Mas não é Esse melhor Como a bispa Ainda falou Hoje aqui Aquele melhor Aquele melhor hipócrita Eu preciso salvar vidas Isso aqui É para É para curar É para Isso aqui É para levantar Isso aqui É para ajeitar Essa situação Porque o meu objetivo É salvar vidas E a gente sabe Que a maior hipocrisia Que está acontecendo É essa A nossa mente Ela tem que ser Totalmente guiada Porque nós sabemos E muitas pessoas Vão falar Com ela Que eu sei de tudo Eu não preciso Que você me ensine Como eu guia Como eu vou guiar Minha vida Eu não preciso Você Que não sabe O problema Que eu tenho em casa Vem me ensinar Como eu devo Ensinar o meu filho Lidar no meu casamento A Bíblia diz ainda Aqui em Provérbios 12 1 Que o que ama Correção Amo conhecimento Ou seja É gostoso Receber uma correção Mas o que é mais gostoso O que é mais difícil Viver como um tolo Ou ser corrigido Por amor O que é mais difícil Passar anos Agindo da mesma maneira Afastando as pessoas Que eu amo Afastando Deus Da minha vida Porque eu decidi Que eu sei tudo E se eu sei tudo Eu não preciso Ouvir mais nada Mas A palavra de Deus Diz O que ama A correção Amo conhecimento Mas o que aborrece A repreensão Todo o que ama A disciplina Amo conhecimento Mas aquele que odeia A repreensão É tolo A gente já ouviu aqui Várias vezes Que se eu não estou passando Por nenhum problema É porque eu não estou Crescendo em nada Então se você não está Passando por alguma situação E não está vencendo Você tem que perguntar O que está faltando Para eu alinhar Para Deus me liberar Essa situação O que eu estou Fora da palavra O que eu não entreguei Ainda a Deus O que está me afastando Desse relacionamento Íntimo e pessoal Com o Espírito Santo E não tem nada Pior no mundo Repita comigo Do que o orgulho Espiritual O orgulho espiritual É o que segue Muitas pessoas Dentro das igrejas É que eu orgulho Que você Já leu a Bíblia Já ouviu alguma mensagem Em algum lugar E nada Entra Na tua cabeça Pessoas Que Acham Que sabem Alguma coisa Ouvem alguém Porque Totalmente Alinha Com a sua narrativa Com o seu pensamento Então Agora que eu alinhar Algum pregador Irresponsável E louco Falando que eu não preciso Dizimar Então Eu não vou dizimar Porque a minha narrativa A minha verdade Casou Agora aquilo Se torna uma verdade absoluta E aquilo se torna A minha bengala Agora tem uma bengala De um pregador Que eu não sei De onde veio Do que ele quer Mas porque Eu analisei Fechou Com o que eu queria Não queria mexer No meu bolsinho Agora essa narrativa Casou Então Agora eu não preciso De ouvir mais ninguém E muito pelo contrário Sempre fala Eu preciso Eu não preciso Ouvir mais nada Porque Eu já tenho uma pessoa Que me ensina Mas eu já até dei Um estudo Do Espírito Santo E mostrei Em várias Linguagens Várias traduções Da Bíblia Que o Espírito Santo É o melhor conselheiro O Espírito Santo É o melhor consolador Ele é o que nos guia O que nos encoraja É o que nos direciona Então se você tem Alguma dúvida Do que sai do altar Do que você já ouviu Do que uma pessoa Um parente teu falou A tua palavra É a verdade Você já tem esse manual Esse manual de sobrevivência Você não precisa Ficar acreditando em tudo Perdendo tempo E batendo a cabeça Travando situações Por quê? O que eu falei no início Você tem duas Você tem duas Você tem duas bênçãos Na tua vida Primeiro O Espírito Santo Falar no teu coração A segunda É você ter a palavra de Deus Para tirar todas As suas dúvidas A Bíblia diz Em Salmos Capítulo 5 Versículo 12 Pois tu Senhor Abençoas o justo O teu favor O protege Como um escudo Deus abençoa o justo E o favor dele Nos protege Você sabe que é um escudo Por isso que não É porque eu estou vivendo Uma situação Que parece difícil É que eu não tenho um favor Para passar por ela Pois tu Senhor Abençoa o justo Ou seja Ele abençoa A sua vida Agora Você Deus Não impede Você Não chegar e viver Ou passar Pela tempestade Mas ele tira você Das tempestades Deus ele não tirou Daniel Da cova Dos leões Ele tinha que passar Por isso Mas lá dentro Ele deu favor Para Daniel Para fechar a boca Deles A cada coisa Que vemos Vemos que a própria Palavra Desse ano Alinha tudo Não tirou José Da prisão Mas ele deu favor Para José Passar pela prisão O mar vermelho Foi aberto Mas foi aberto Para o povo De Deus E não para o inimigo O povo de Deus Tinha favor Para passar Pelo mar vermelho Mas o inimigo Não tinha favor E o que aconteceu? Todos foram destruídos Deus não impediu As situações Chegarem na tua vida Mas a partir Dessas situações Que chegam na tua vida Você tem que aprender Com elas Mas bispo Eu não quero viver Mas você precisa viver Mas bispo Eu tenho que passar Por tudo Se você não aprende De um jeito Você tem que aprender De outro Se você não aprende Por exemplos Você vê pessoas Viverem Se você não aprende O que sai do altar Das palavras Das pregações Das mensagens Você vai ter que aprender Pelo terceiro opção Pela dor E a dor Muitas vezes Ela se torna Seu único Professor Mas A gente entende Que muitas pessoas Pessoas que tomam decisões Na vida Em função Em função De problemas Financeiros Na família No casamento Pessoas que não confiam Em Deus Pessoas que ainda Duvidam Da palavra dele Estão vivendo Situações Que não precisavam Mais viver Eu ainda falei Esses dias Sobre um casal Que Sempre quando eles podiam Vinham para São Paulo Mas vinham para São Paulo Para comprar algumas coisas E aproveitavam E vinha na igreja E Deus está falando Eles são conhecedores Da palavra Até pregavam A palavra A situação Vê Eles viviam de eventos Marcou grandes eventos Fez tudo Que precisava fazer Contratou Pegou Alugou Tal, 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 tal Pandemia entrou Parou tudo Tudo foi cancelado Dívidas gigantescas Mas ainda O que que tem A misericórdia de Deus Eles não tinham dinheiro Para comer Certo dia Abril O portão Estava lá Acho que umas 20 30 sacolas de comida Não tinha dinheiro Para pagar a conta de luz Ia ser cortado Não sei quantos dias faltava Tinha passado Um, dois meses Três meses Para pagar a conta de luz Entrou o decreto Que não podia cortar Mais a conta de luz Chegou outra situação De eles não ter dinheiro Para pagar o aluguel Agora acabou O dono da casa falou Eu não preciso desse dinheiro agora E depois mais para frente A gente resolve sobre isso Podiam ter evitado Certas situações Podiam Mas Para aprender Como eles mesmos falaram Chegamos no fundo do poço Mas o fundo do poço Tinha uma portinha Que desceu mais um pouquinho E É dessa maneira Que a gente encontra Muitas pessoas Com a vida arruinada Com a vida bagunçada Sem confiar em Deus Porque não entende Que precisamos Ser guiados Por Deus A Bíblia ainda diz aqui Em Isaías 10 27 No meio da corrigida fiel E acontecerá naquele dia Que a sua carga Será tirada do teu ombro E o seu jugo Do teu pescoço E o jugo Será despedaçado Por causa da unção Sempre falamos Aqui Que a unção Quebra jugo A unção Compensa E temos que ter A unção Que é o poder Que faz as coisas Fluírem Na nossa vida Essa unção Que precisamos Ter ela Do nosso lado A todo momento A cada situação A cada problema Essa unção Que já está disponível Para aquele que crer Mas às vezes A gente o que? Ao vez de a gente Agir de uma forma correta A gente começa o que? Duvidar mais uma vez Porque o problema Sempre é um problema Maior do que Deus Sempre a gente quer Que a nossa visão miserável Acreditar que aquela dívida É impagável Mas Você esquece que Deus É o dono do ouro e da prata? Mas que aquela doença Somente esse medicamento Já falei ontem Na terça-feira ainda aqui Que já vi pessoas Trazerem medicamentos Para ser consagrado aqui A gente orar pelos medicamentos Para ele fazer efeito Mas não orar pelo exame Não entender O que você tem em Deus A gente às vezes esquece Que tudo já está disponível Mas se você não crê Se você não acredita É porque então Não existe na sua vida E quando você está em Cristo É dirigido Pelo Espírito Santo Você tem um favor Você tem a graça Você tem a unção A unção que quebra barreiras Que tira o jugo Tira a carga do teu ombro Que tira o jugo do teu pescoço Que despedaça Por causa da unção Temos a unção E a graça Para cuidar da família Criar filhos Temos a unção Para trabalhar Para trazer E cada vez mais Trazer as coisas impossíveis Para a categoria do possível Novamente Porque A bispa ainda falou Ainda eu estava falando Com ela E a gente estava falando E aí a gente entrou no assunto E falou E as causas impossíveis Mas não existe Caos impossível Então Às vezes Algumas igrejas Entram Olha Você hoje vai ser Para as causas impossíveis Mas se você entende Que para Deus Nada é impossível Que causa é essa? O que você está procurando então? Você está vendendo o que? Porque é que você nunca viu Aqui a gente falar A campanha da causa impossível Situação da causa Da cura impossível De ser realizada Mas se você entende Que Deus já está Na categoria do impossível Tudo se torna fácil Se ele já reside E mora na casa Do sobrenatural Tudo se torna natural A nossa visão Que precisa ser mudada A nossa fé Que precisa ser alterada Não adianta mais Se eu usar Se eu usar as mesmas ferramentas Não adianta mais Se eu usar Os mesmos artifícios As mesmas desculpas Porque se Deus Falar para você Fica Você vai ter favor E unção Para ficar Se ele falar Para você Vai Você vai ter o favor Para unção E a unção Para vencer Qualquer situação Na tua vida Um exemplo Isaac Ele tinha o favor Da fome Ele tinha o favor Daquela situação Que bateu No mundo inteiro De passar Por aquela situação Mas Isaac Por um momento Ele decidiu Descer para o Egito Mas Deus Mandou ele ficar Porque se Deus Mandasse ele descer Ele seria vitorioso No Egito Mas se ele mandou ficar Ele vai ser vitorioso Aonde ele ficar Onde ele está Na terra seca Na terra sem comida É lá que Deus Vai fazer frutificar E as vezes você pensa Que Deus não vai poder Fazer nesse lugar Esse trabalho Não vai sair mais nada Isso não vai ser promovido Esse relacionamento Esse marido Essa esposa Não vai te respeitar Não vai te admirar Não vai dar mais nada Esses filhos Já estão perdidos Mas se Deus Mandou fica É para você Tem que ficar Se Deus mandou Confia É porque você Não deve confiar Num terapeuta Não deve confiar Somente Num medicamento Numa cirurgia Em algum tipo De empréstimo Algum tipo De gerente Coach financeiro Deus falou Eu vou te prosperar Onde você está A tua empresa Não vai fechar Esse trabalho Que você quer tanto Eles vão te chamar O teu currículo Vai ser tirado Da gaveta Você vai receber O favor Você vai receber A graça Telefonema O e-mail WhatsApp Você vão bater Na tua porta Para te procurar Porque se Deus falou Que você tem O favor É um são É porque você tem O favor É um são O que mais Precisa ele falar Ele precisa Falar em outra língua Para você entender Mas as pessoas Não entendem Porque na hora Que a situação Chega Tudo some Deus não é mais Deus De D maiúsculo Vira o minúsculo Agora O Deus dinheiro É mais importante Eu estava vendo Ainda hoje Um casal Que anos e anos Só vitória 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 Só conquista 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 Esse ano decidiram Viajar Viajar Depois Dia 1 Dia 2 Não sei direito Dia 3 Dia 4 E até hoje Não voltou E você vai voltar Mês que vem Não iniciou propósito Não está acompanhando O culto Não está acompanhando Nada E de que maneira Você vai chegar Onde você quer Se aquilo que te levou A esse patamar Você parou de fazer Se você Se a situação Se essa oportunidade De você abençoar De você sacrificar De você estar na madrugada De você jojoar Você não faz mais Essa mesma situação Que te trouxe Até a vitória Que você tem hoje O trabalho A casa A família O seu momento espiritual Emocional Todo o seu Contexto da tua vida Como você vai chegar Em outro patamar Se você já parou De fazer De que maneira Você vai andar mais Quando a gente vê A história de Isaac A história de Isaac É maravilhosa Desde Abraão Aquele homem Já usava fé Quando pediu Isaac Era para sacrificar Naquele momento Ele sacrificou Sacrificou a carne Porque ele sabia Naquele momento Que Isaac Iria morrer Mas Deus Ele entendeu Que não precisava Chegar Até o ponto Da faca Entrar no peito Daquele menino Para Deus Saber Verdadeiramente Que você Confia E crê nele As vezes você acredita Que a situação Tem que ser destruída Tem que acabar tudo Você precisa ser demitido Para você Esperar Deus agir Mas no limite Deus já age Por quê? Porque é no limite Que a última gota Ainda de confiança Tua É arrancada A última gota De Eu posso Eu vou na força Do braço É tirada Você se desintoxica De você E começa a se Intoxicar com Deus Cada vez mais A gente tem que fazer Essa troca Menos eu Mais Deus Menos eu Mais Deus E sempre se preenchendo Da coisa certa Quando a gente vê aqui No livro de Gênesis Capítulo 26 28 Diz Permaneça nesta terra Permaneça nesta terra Mais um pouco E eu estarei com você E eu estarei com você E o abençoarei Porque A você e seus descendentes Darei todas estas terras E confirmarei o juramento Que fiz a seu pai Abraão Isaac não precisava Descer o Egito Isaac não precisava Correr para o mundo Isaac não era Não tinha o Deus do mundo Isaac não tinha As experiências do mundo Isaac não tinha A sabedoria Que o mundo tinha Isaac não podia Ter tomado decisões Nós não podemos Chegar a tomar decisões Porque tem coisas Que não tem volta Tem coisas Quando você decide Um certo dia Como filho pródigo Pegar toda a sua herança Por sentimentos Frustrações Até mesmo Aquele tédio Está muita bênção Eu já sou filho Do dono de tudo Então deixa eu pegar A herança que eu tenho E vou lá gastar Com aquilo que não é pão Então se você Dá uma de filho pródigo A gente vai ver Que você vai gastar Toda a herança Porque a herança É para filho Você vai Deixar tudo Aquilo que você aprendeu Gastar tudo E quando você vê Você vai estar desejando Comer as comidas Dos porcos A Bíblia diz Que Isaac foi guiado Por Deus E pelo Espírito Porque ele obedeceu E colheu naquela terra Cem vezes mais Na terra Que ele mandou ficar Na terra Que ele mandou Não sai daqui Isaac Porque é aqui Que eu vou te abençoar É aqui Que você Vai prosperar E Deus nos ensina Que o inimigo Não pode nos destruir O desemprego Não pode nos destruir A doença Os medos O faraó Não tem situação Na face da terra Que pode destruir O poder Do Espírito Santo De Deus Doenças Problemas Tempestade Você tem unção Para realizar Você já tem A graça Para realizar E é um poder Que vai quebrando Jogos E vemos muito isso A enfermidade Vem para o justo E a enfermidade Vem para o ímpio O ímpio morre O ímpio fica aleijado O ímpio fica com sequela O ímpio fica dependendo De medicamentos O ímpio acaba Sendo viciado Em situações Terapias O justo Sai sorrindo E o justo Acaba dando testemunho E salvando Mais pessoas Para Deus O ímpio Fica desempregado E o justo Fica desempregado O ímpio Entra em depressão O ímpio Não sabe o que faz O ímpio Muda de casa Muda de cidade Muda de país Muda de Deus Muda de fé Muda de cabeça Faz quase um transplante De cérebro O justo Confia O justo É empregado Ganhando mais E o justo Acaba testemunhando E trazendo mais Pessoas Para Jesus A diferença É muito clara O favor Que a gente tem E o favor Que o ímpio Não tem Se o ímpio Passa por tempestade O justo Também passa Deus não falou Você não vai entrar Em tempestade Você vai entrar Mas vai sair Sem uma gota D'água Na tua roupa Mas o ímpio Entra na tempestade O ímpio Entra E entra E uma gotinha Um copo D'água Já se afoga Por quê? Porque uma notícia Que é manipulada É o que é necessário Para destruir A cabeça De uma pessoa Fraca Por quê? Porque o Deus dela É um Deus fraco O justo Quando recebe Uma notícia O justo Sabe Tudo aqui Já foi falado Já estava tudo Na Bíblia Eu já consigo Ler o futuro O justo Já se acha O melhor Porque eu já consigo Ler o futuro Porque Deus já falou Tudo E mais Ele também falou Que eu tenho graça Para passar por tudo Quem está conseguindo Me entender aqui? Tem uns que estão Dormindo lá atrás Dá uma cutucada ali O crente é guiado Pelo espírito E não toma decisões Pela pressão Os três jovens Que nós conhecemos Sadraque, Mesaque e Abedineco Mostra muito bem isso Os jovens Não foram livres Da fornalha Mas saíram de lá Sem um cheiro Eles não foram libertos E livres Da fornalha Mas foram livres Na fornalha Você tem situações Que você vai entrar Na fornalha Mas nenhum Pingo Nenhum fio De tecido Teu Vai queimar Porque a graça Nos dá Nos dá Essa 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 virtude Essa unção De eu poder Passar por tudo E viver os melhores anos Da minha vida Esse acontecimento Que está acontecendo No mundo Tem que ensinar Muita coisa Para nós Por quê? Para muitos Desesperaram Na pandemia Mas para nós Não Muitos perderam emprego Mas nós fomos empregados Muitos fecharam Mas nós Levantamos E crescemos E abrimos Mais empresas Muitos pararam Como eu já ouvi falar Pessoas que falaram Olha Esse setor Esse meu setor Só cresceu Por quê? Porque Deus Ele foi favorecendo Essa pessoa Nesse setor específico Porque essa pessoa Entendeu que Deus Ele pode atuar Em qualquer setor Tudo pode ser direcionado Tudo pode ser modificado Tudo pode ser alinhado Para favorecer o justo Mas eu estou falando De pessoas Que foram guiadas E pessoas Que se submeteram A Deus Quantas pessoas Pegam trabalho Relacionamento Os filhos E fazem isso Da sua fonte De energia Fonte de foco Fonte de energia Motivo para continuar Quantos peguem Essa fonte Que Deus nos dá Mas ao invés De usar elas Estão pegando Fontes do mundo Pegando Pegando A fonte De situações Para me erguer Deixa eu entrar Em algum lugar Para eu me levantar Porque eu preciso Dessa fonte Para continuar Mas está errado Porque é Deus Que tem que ser Sua fonte Deus é fonte De vida Deus é fonte De vitória De saída De escape De situações De solução De cura De prosperidade Deus é É o Deus Que tem a fonte Do destravamento De desbloqueio Da abertura de empresa Do fechamento Também de empresa Deus é a fonte Que faz Aquele que é uma pedra Do teu sapato Se tornar Um favorecido Te favorecer Em tudo que você for fazer Essa unção Por isso Que tem pessoas Quando as pessoas Chegam na igreja A gente vê Pessoas capacitadas Você já percebeu? Você Faz uma análise Da tua vida Quando você Chegou na igreja Você não conseguia Fazer muita coisa Você Tem pessoas aqui Que não conseguiam Limpar a casa E Deus Quando você chegou Na igreja Você não conseguia Cuidar da sua casa Você não conseguia Trabalhar E ter os momentos De qualidade Com a tua família Você não conseguia Fazer uma dieta Você não conseguia Fazer várias coisas Que na sua visão Era impossível Que tinha um problema Com você Mas quando você Entrou dentro da igreja Você conseguiu Fazer tudo Quem já viveu Essa experiência aqui? Levanta a mão Quando você Entrou dentro da igreja A tua vida mudou Mas não financeiramente Não somente financeiramente Na família Mas sim Na tua saúde Você teve capacidade Para fazer tudo Você teve favor Para realizar tudo A bispa ainda Estava falando um dia Que eu achei Muito interessante Que quando a bispa Passava por São Paulo Ela falava Eu nunca vou morar Nessa cidade Mas não quero morar aqui Inclusive Isso aqui Eu também Eu pensava do mesmo jeito Eu não vou morar aqui A pessoa falava A gente que é do interior Falava muito Não, que lá é um negócio Que lá é coisa de doido Que lá E quando Deus Determinou Ela ainda passou Ela já falou Que ela passou por Campinas Ela falou Não, não é aqui Pode continuar O Espírito Santo Já estava falando para ela Continua Quando ela chegou Aqui em São Paulo Deus Ele não mandou ela Para Moema Para Jardins Para Anália Franco Aqueles lugares gostosos Para Campos de Jordão Um pouquinho mais longe Aquela coisa que traz o conforto Aquela coisa Ela mandou para o Brazão Ela mandou para o Braz E ainda Aonde tinha uma faixa De ônibus na frente Ainda E para muitos Vão falar Meu Deus Mas é isso mesmo É isso mesmo É aqui que eu vou te passar É aqui que você vai ficar É aqui que eu vou Te prosperar É aqui que eu vou te levantar Porque você precisa também Cláudio De processos O processo também Para as pessoas passarem Por processos A liderança também Passa por processos Porque como você ensina Algo que você não vive Como você fala De algo que você desconhece E naquela Celso Era algo muito engraçado Que quem é de lá Vai lembrar Eu Quando morava Morava lá na igreja Meu Deus do céu Você ouvia a noite Briga de rato Dava até para apostar Quem ia ganhar Naquele dia Era uma briga Que parecia assim Agora Chegava Parecia até gangue Ali dentro Chegava dez Entrava mais dez E falava E matava Parecia um cemitério De rato E aquelas ratinhas De hamster Bonitinho Lá de pink cérebro Não Aqueles lá Que faltava ter tatuagem Entendeu Até brinco tinha Era algo de louco Chegava a enfrentar Eu lembro de uma vez Que a pessoa ainda Ela foi Não sei Foi matar O bicho virou contra ela Ela só Corre E aí pediu Graça para correr Aquela graça de Elias Para correr Correr Mas quando a gente Entende isso A gente entende Muita coisa Muita coisa é aberta Muita coisa é mudada Muita coisa é destravada Olha a oportunidade Quando você ia parar Para falar Bispo Eu na madrugada Chovendo Dia de semana Sabendo que vou ter que trabalhar No outro dia Não estou de férias não Estou aqui Mas pelo amor de Deus Eu não sou louco Eu não sou doido Você está aqui Você está sentado Está acordado Que já é um ponto da graça Você já está acordado Tem muitos que estão anotando Você que está na internet Você que está pela transmissão Se não dormiu Você também está sendo abençoado Porque a gente entende Que Deus nos dá graça Para viver coisas Extraordinárias Coisas que ainda você não viveu Porque se você aprende O que você tem Esse poder que Deus te deu Você vai entender Que esse poder Ele te dá a oportunidade De viver os melhores anos Da tua vida E passar por qualquer tempo Qualquer crise Qualquer problema Na família financeira Da tua vida Você já tem tudo E se o ano Das bênçãos É das bênçãos Porque Deus mandou E será das bênçãos Eu também Tenho que fazer algo Que eu nunca fiz Na vida É Fazer o propósito Como O último É a última porta Que eu vou bater Na vida Porque tudo Tudo que você entrar Você entender Que você não vai ter Outra oportunidade Você vai dar Teu sangue Você vai dar O seu melhor E pra Deus Ele gosta de ver Você sofrendo Isso não enche Diferente do diabo Diferente do diabo Tá acordado aí Gente Diferente do diabo Ele gosta De te ver Sofrendo Gosta de você Passando humilhação Fome Gosta de briga Ele adora Briga Mas Deus Ele não gosta Mas Ele quer Que você fique Nesse ponto Que você tá Pra você entender E o que que você Vai dar com isso O que que você Vai romper Aquela velha pessoa Que teoricamente Já morreu lá Começa a enterrar Outras coisas Você precisa Enterrar seus orgulhos A sua arrogância Eu sei tudo Eu já aprendi isso Porque Dessa maneira Você entende Que se você tá aqui É porque Deus Quer que você Também esteja aqui E se Ele quer É famoso Que você tá Na hora certa No lugar certo E com Deus certo Se coloque de pé Nesse momento Vamos orar Pega seu propósito Pega seus documentos Tudo aquilo Que você Quer apresentar Pra Deus Nós vamos orar Pra sermos guiados Por Ele Pra esse relacionamento Cada vez mais ser Aprofundado Pra eu entender E ter o discernimento Peça discernimento Pra Deus Pra você ouvir A voz do Espírito Santo É aquela voz agradável Aquela voz que Você sabe que é dele Eu tava lendo Ainda uma pesquisa É um estudo Que fala Nunca se ouve Na história Um povo ateu Nunca se ouve Um povo Que não acreditava Em Deus E pra aquelas pessoas Que pregam ateísmo É algo muito interessante Porque sempre Todos os povos Você podia achar Um povo sem aldeia Sem linguagem Sem tipo de cultura Mas nunca achava Sem um Deus E todos Até Paulo Fala isso Que os gentios Mesmo Não conhecendo A lei Tomavam decisões Corretas Mesmo entrando Em conflitos Aquela voz interna Vem E ela te guia Mesmo quando você Não conhecia Deus Você já sabia Lembra Tenta lembrar Quando você Não tinha contato Com Deus Mesmo assim Você sabia O que era certo Ou errado E como você sabia O Espírito Santo Ele direciona Mesmo pra aquele Que ainda não Crê em Jesus Então aquela voz Aquela consciência Suprema Que Deus Ele dá Pra todos nós É algo o que? Que você usa Pra guiar Mas agora Você já entende Que voz é essa Você já entende A voz que te guiava Pra palavra E essa voz Que cada vez mais Tem que gritar Você tem que chegar Num ponto De sensibilidade De ele Te incomodar Eu falei ainda Num culto Né Que teve um dia Que tinha Eu ia pregar Fazia Faltava quatro Três minutos Pra entrar E eu fui Precisava de uma caneta E tinha duas canetas Na minha mesa E eu não sabia Qual que era a minha Eu peguei em uma Coração apertou Peguei em outra Já fui De que forma Isso Como Deus Sabe qual que é A caneta Como Deus Sabe qual que é A tampa da caneta De quem Se é minha Ou não é Mas bispo Não é uma coisa Muito extrema Mas Deus Deus é um Deus Extremo Deus é um Deus Que não aceita Dividir E ele quer Integridade Nas pequenas Coisas Porque se você É íntegro Numa tampa De caneta Você vai ser Íntegro Com um Grande empreendimento Uma grande Porta aberta Deus Ele não ensina Ele nos Deus ensina A nós Como é As criancinhas Desde pequenininho A gente sabe Que na palavra Mostra a Paulo Falando que tem Cristãos Que ainda não pode Comer comida sólida Ainda tem que comer Papinha Tem que bater No liquidificador Por quê? Porque ainda engasga Decida hoje Eu não quero mais Ser esse bebezinho Eu quero crescer Eu quero me tornar Um adulto Eu quero ser líder Eu quero Verdadeiramente Ser esse instrumento De vida E de vitória Para outras pessoas Mas para isso Você tem que entender O favor Que você tem que ser Guiado por Deus Nos detalhes Porque é dessa maneira Que Deus vai Fazer você viver O extraordinário Aquilo que você nunca Viveu Amém? Vamos falar com Deus Nesse momento Feche os seus olhos Coloca a mão no coração Fala com Deus Nesse momento Oportunidade A palavra diz Eu amo os que me amam Aqueles que me buscam Na madrugada Me acharão Você acha O próprio Deus Das madrugadas Repreenda Todo cansaço Todo peso Todo sono Que o diabo Colocou Não aceita isso O Senhor O Senhor Venha fazer Coisas Grandes Meu Pai É no favor Para o Senhor Com o Senhor Meu Deus Para o Senhor Meu Deus Nós oramos Por cada situação Por cada situação Meu Deus Situações Que aos olhos humanos É impossível Situações Aos olhos humanos Meu Pai, não tem como Curas, meu Pai, que já foram Meu Pai, já foram decretadas Essa doença, não há cura Esse problema, meu Pai, não há como resolver Essa situação, meu Pai Está travada Eu oro, meu Pai, para as causas Meu Deus, que aos olhos humanos Meu Deus, é impossível Meu Deus, nós pedimos, meu Pai, as resoluções Nós pedimos, meu Pai, os aceleramentos Os destravamentos, meu Pai Nós pedimos, meu Pai, cada vez mais Que o Senhor venha, meu Pai, guiar O Teu povo, meu Pai, entrega mais Favor, entrega mais graça Entrega mais unção, meu Pai, entrega Mais poder, tira o jugo Das costas, arranque o jugo Meu Pai, dos pescoços Pescoços, meu Deus, meu Pai, eu consagro O Teu povo, que a partir de hoje Teu povo receba o favor, meu Deus Que aonde Teu povo tocar, meu Pai Que a palma Que a ponta dos Seus dedos Curas, libertações, milagres Meu Pai, aberturas de porta Aceleramentos de processos Restaurações, restituições Meu Pai, eu determino Meu Pai, que Teu povo receba Meu Deus, aonde tocar Meu Pai, vitórias Eu determino concretizações Eu determino, meu Pai Materizações, meu Deus Eu determino que aonde Teu povo pisar, meu Pai Deixará a partir de hoje A pegada A pisada do vencedor A pisada do conquistador Meu Deus, que Teu povo Meu Pai, vai cada vez mais Usar com as ferramentas Que o Senhor dá As ferramentas, meu Pai Da Tua Palavra, meu Deus Meu Pai, faça cada vez mais Nós darmos passos de fé Meu Deus, coloque, meu Pai A adoração A vontade de Te adoradar A vontade de Te amar Meu Deus, em primeiro lugar Arranca as urgências, meu Pai Arranca as emergências E coloque as prioridades Que Teu povo coloque o Senhor Como prioridade Que não há, meu Pai Que não haja Nenhuma situação Que venha roubar, meu Deus O Seu, meu Pai O Seu momento O relacionamento A integridade do Senhor Meu Deus Eu determino a integridade Eu determino a retidão Eu determino as virtudes de Jó Meu Deus Eu determino, meu Pai Que no dia de hoje O Senhor vê, meu Pai Acelerar processos O Senhor vê abençoar O Senhor vê, meu Pai Verdadeiramente curar Libertar A levantar, meu Deus Meu Pai Que o Teu povo sim, meu Deus Se levante, meu Deus Como homens e mulheres De fé capacitados Que a inteligência e sabedoria Dada pelo Senhor, meu Deus Nós determinamos, meu Pai Que verdadeiramente Esse propósito Seja, meu Pai Sem dúvida alguma O maior para as nossas vidas O melhor O mais poderoso O mais repleto de curas De milagres De aceleramentos De processos Meu Pai Concluídos Meu Deus Eu determino portas abertas Eu determino, meu Pai Que a partir de hoje Teu povo seja guiado, meu Pai 100% pelo Espírito Seja guiado 100% pelo Teu poder Seja guiado 100% pela Sua voz Seja guiado 100% pela Tua Palavra Meu Deus Nós determinamos, meu Deus Que verdadeiramente Aquele que pisou, meu Deus Aquele que pisou em Terra Santa Aquele que pisou, meu Pai No lugar onde você tem, meu Pai Verdadeiramente A partir de hoje Vai entender o que o Senhor quer Vai tirar sandálias Vai verdadeiramente Se humilhar, meu Deus Que a humildade, meu Pai Seja Meu Pai O pronto principal Porque o Senhor levanta O Senhor levanta E ergue, meu Pai Os humildes Mas o Senhor, meu Pai Fala Que a desgraça A miséria, meu Pai Meu Deus Antecede o orgulho E o espírito altivo, meu Deus Que verdadeiramente Nós possamos, meu Deus Viver o extraordinário O sobrenatural, meu Deus Que verdadeiramente, meu Pai Veremos e verão, meu Deus A diferença entre o ímpio e o justo Aquele que serve E aquele que brinca, meu Deus Aquele que serve E aquele, meu Pai Que arruma desculpa Aquele que serve Aquele que não acredita Aquele que serve, meu Pai E aquele, meu Pai Que corre Que foge Que teme, meu Deus Porque nós somos Um povo diferenciado Nós queremos chamar Tua atenção Nós estamos Uma madrugada Para chamar Tua atenção Nós não estamos Brincando aqui De ser cristão Nós poderíamos, meu Pai Estar fazendo um milhão De coisas Mas nada se comparar, meu Pai A essa atitude de fé Que estamos tendo hoje, meu Deus Anote, meu Pai Anote os nossos sacrifícios Meu Pai Se incline Para nós, meu Deus Estenda as suas mãos, meu Pai E que as tuas mãos Façam sombras Sobre as nossas cabeças, meu Deus Uma sombra de vitória Uma sombra de bênçãos, meu Deus Eu oro, meu Pai Que verdadeiramente O Senhor, meu Pai Venha transformar, meu Pai A cada um, meu Pai Que vem no dia de hoje A transformação interna O relacionamento, meu Pai Interno seja mudado, meu Pai Restaura o teu povo Restaura, meu Deus Restaura, meu Deus Nós determinamos, meu Pai Uma graça, meu Deus Superior Eu determino, meu Pai No dia de hoje Eu determino no dia de hoje, meu Pai Um favor especial Uma graça especial, meu Deus Uma unção que quebra o jugo especial Na vida dela Meu Deus, o teu povo não pode ser colocado Na mesma balança Daquele que faz E pra aquele que chama a tua atenção Nós não aceitamos ser colocado No mesmo lugar, meu Deus Nós estamos dando mais Nós estamos sacrificando mais Nós estamos aqui Clamando o Senhor Nessa madrugada, meu Deus Que as nossas, meu Pai As nossas orações sejam ouvidas Meu Pai, na madrugada Onde tem menos trânsito, meu Pai Que, meu Deus O Senhor fala isso Porque é só na madrugada Que o Senhor encontra, meu Pai Aqueles, os caçadores de Cristo Meu Deus Aqueles, meu Pai Que não aceitam o mesmo Aqueles, os inconformados Aqueles, meu Pai Que não aceitam a mesma palavra Aquela mesma direção do mundo As mesmas notícias Aqueles, meu Pai Que não vão como rebanho, meu Deus Para o matadouro Nós somos, meu Pai Um Deus Meu Pai Nós temos um Deus Meu Pai Dono do ouro e da prata Um Deus, meu Pai Que tem Que é o médico dos médicos O advogado dos advogados Nós temos esse Deus, meu Deus Porque sabemos Que o Senhor já está operando, meu Deus Nós oramos Nós agradecemos, meu Pai Esse momento Nós sabemos, meu Pai Que essa oportunidade, meu Deus O Senhor deu, meu Pai Para poucos O Senhor escolheu a dedo, meu Deus Quem o Senhor queria abençoar O Senhor trouxe aqui o teu povo O que o Senhor queria abençoar, meu Deus O Senhor está direcionando É isso aqui que eu vou te favorecer A partir de hoje Novas histórias estão sendo reescritas Novos ciclos estão sendo encerrados E levantados E sendo criados outros Novas situações estão sendo abertas As portas estão sendo abertas Novos problemas Virão somente para mostrar, meu Pai Que só o Senhor é Deus, meu Deus Porque se for para passar pela tempestade Nos joga no meio do fogo Nos enfia nas fornalhas Nos joga, meu Pai Dentro das covas dos leões Porque nós sabemos, meu Deus Que o Senhor vai nos tirar Sem cheiro de leão Sem blusa queimada Nós vamos sair de lá, meu Pai Maiores Muito maiores do que entramos Porque o Senhor Que permitiu tudo isso acontecer É o Senhor que está no controle de tudo, meu Deus Nós agradecemos, meu Deus Essa oportunidade Essa honra, meu Pai De falar com o Senhor, meu Deus Meu Pai Porque nós sabemos, Senhor Que verdadeiramente Meu Pai Nós estamos falando com Deus vivo Um Deus, meu Pai Que já está incomodando O sono, meu Pai Daqueles que vão nos favorecer Muitos já estão acordando Na madrugada Pelas nossas orações, meu Deus Muitos estão perdendo o sono, meu Pai Porque estamos aqui orando, acordado O Senhor vai mudar a cabeça de juiz O Senhor vai mudar a cabeça de médico O Senhor vai mudar a cabeça de cônjuge O Senhor vai mudar, meu Pai Clientes, mentalidades Vai trazer clientes Vai trazer clientes Vai trazer clientes, meu Deus Os clientes chegarão, meu Deus De todos os lados De todos os meios De todas as portas, meu Deus Não terá, meu Pai Como segurar, meu Pai Tanta bênção Porque ela, meu Pai Irá nos perseguir, meu Deus As bênçãos irão nos perseguir Nós cremos nisso, meu Deus Eu agradeço a oportunidade Eu abençoo cada oração Cada palavra Cada mensagem Cada, meu Pai Meu Deus, texto colocado Verbalizado Textualizado pela internet Pessoas que estão nesse momento Meu Pai Apresentando peças de roupa Documento Carteira de trabalho Passaporte Diagnósticos médicos Meu Pai Todas as definições necessárias Eu determino, meu Pai Curas Eu determino milagres Eu determino aceleramentos Eu determino um relacionamento Íntimo e pessoal Com o Senhor A partir de hoje Meu Deus Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Continue falando, meu Pai Continue conduzindo Continue, meu Pai Beneficiando o justo Porque isso, meu Pai É o início, meu Pai De uma vida sobrenatural Que o Senhor já tem planejado Para nós Muito obrigado, meu Deus Eu consagro a Tua vida Eu abençoo, meu Pai Eu abençoo a Tua vida Eu abençoo a Tua vida Nessa quinta-feira Que você receba boas novas Que você receba Grandes bênçãos Que o Espírito Santo Possa falar cada vez mais alto No Teu coração Que cada vez mais Você esteja guiado Pelo que você sabe Pelo que você aprende Dentro da Palavra de Deus E que verdadeiramente O relacionamento com Ele Seja a coisa mais importante Da Tua vida Que a prioridade da Tua vida Seja o relacionamento A intimidade com o Senhor Eu abençoo a Tua vida Eu consagro E agradeço Porque eu tenho certeza Meu Deus Que o Senhor já fez Uma boa obra No dia de hoje Nessa igreja E para todos aqueles Que estão na transmissão Orando Com o coração quebrantado Eu agradeço Eu abençoo, meu Deus Muito obrigado, meu Deus Eu abençoo, meu Deus